Sheila Magalhães, bares, restaurantes, acho, a expectativa é de que hoje São Paulo migre, né, pra fase amarela. É isso. Bares, restaurantes vão funcionar, salões de beleza também, mas a gente vai falar agora dos bares e dos restaurantes. Retomada desse atendimento presencial, que depende, claro, desse avanço pra chamada fase amarela, do plano de flexibilização do Estado, também da aprovação dos protocolos sanitários. E sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Percival Maricato, ele é presidente da Associação de Bares e Restaurantes aqui de São Paulo. Percival, primeiro desculpa aí, acabamos te deixando na espera, né, a gente tava falando aqui dos apagões pela cidade, mas muito obrigado, viu, por atender a Band News FM, bom dia. É bom que vocês me informam, por hoje eu posso andar. Verdade, verdade. Bom, muito bom dia, Percival. Quero saber da expectativa justamente desses protocolos, né? O setor tá preparado, de fato, pra essa migração da cidade, da fase laranja pra fase amarela? Olha, tecnicamente, na questão da segurança contra a contaminação, acredito que não tem nenhum setor mais bem preparado, porque a segurança alimentar, normas contra a contaminação, elas já são do cotidiano do bar e do restaurante. Eles são obrigatórios a observar um regramento bastante rigoroso, eles são fiscalizados por observar essas regras na atividade. Então, e além disso, todo mundo recebeu vários protocolos da Brasil Nacional, da Brasil São Paulo, fizemos protocolo com o governo do Estado, então, tecnicamente, todo mundo tá muito bem preparado para receber o cliente. O nosso problema, na maior parte, é financeira, porque financeiramente as empresas estão esgotadas. Há 90 dias que não faturam e sempre tem despesas mensais se acumulando, muito passivo. Então, nossa maior preocupação no momento é que, além da reabertura, o governo federal faça finalmente financiamentos que cheguem à ponta, que cheguem no pequeno empresário, porque até agora foram anunciados vários e sempre que o pessoal vai em banco, sempre encontra algum tipo de objeção. Então, a maior preocupação é essa, é a financeira, e também que seja sancionado a MP 936, que permite nova prorrogação de contratos de trabalho e, com isso, evite demissões. Então, é um conjunto de situações que precisam ser implementadas. Quer dizer, a reabertura não garante que esses estabelecimentos que estão fechados há muito tempo vão sobreviver? Não, até a abertura pode até custar muito mais caro do que já custa fechado, porque você vai ter que retomar os vínculos trabalhistas e arcar com essas remunerações, você continua pagando aluguel, agora você vai ter que repor estoques, porque os estoques antigos, todos eles praticamente não têm mais validade, e você tem que obedecer todos esses protocolos de segurança, que são o distanciamento de cliente, apenas 40%, 50% dos clientes podem ser admitidos, você tem que evitar aglomerações do banheiro, você tem que ter o álcool gel, você tem que medir febre dos funcionários na entrada, quer dizer, os custos serão mais elevados e, lembrando que o cliente está muito mais fragilizado economicamente, muito mais inseguro com relação à manutenção do emprego. Então, as dificuldades serão maiores, só servirá mesmo para a gente colocar um pé nesse novo normal, a gente ir retreinando a equipe, a gente ir reconquistando o cliente, enfim, a gente começar a andar, mas não vai resolver o problema financeiro, vai ficar até um pouco mais caro você abrir o estabelecimento do que você manter ele fechado, na maioria dos casos, pelo menos. Bom, bom dia para o senhor, queria saber exatamente do ponto de vista prático, para essa reabertura, como garantir a segurança dos clientes, mas também dos próprios funcionários, ou seja, qual seria exatamente o distanciamento entre mesas, qual seria o protocolo para a entrega dos pratos ali a serem servidos, o que exatamente fica estabelecido ou deve ficar estabelecido para essa reabertura, a capacidade reduzida de atendimento, como deve ser na prática? Olha, na prática, realmente vai ter uma redução muito grande de admissão de clientela, no máximo 50% da lotação anterior, as mesas terão que ter distanciamento de um metro, os clientes também têm que ficar um metro, um metro e meio um do outro, todo mundo vai usar máscara, com relação a, vai ter álcool gel na entrada, no banheiro, os equipamentos, o mobiliário vai ter que ser higienizado entre uma sessão e outra, entre um dia e outro, duas vezes por dia, as horas de funcionamento serão limitadas, os funcionários, eles terão que, terá que se medir a febre do funcionário logo quando ele entra, eles terão que usar máscara obrigatoriamente, mas existem dezenas de normas que terão que ser atendidas para que se transmita, não só a segurança de fato ao cliente, como inclusive reconquistar a confiança dele, a credibilidade. O próprio cliente não deixará de ser um fiscal do estabelecimento, ele só vai entrar onde ele confiar, onde ele perceber que essas normas são seguidas. É, porque o que a gente realmente nota pelas mensagens que chegam aqui, é de fato uma insegurança muito grande, né? Eu particularmente, vou falar, né, sou contra a reabertura e tal, mas, pelo que a gente recebe de mensagem também, é melhor que abra com um protocolo, com uma fiscalização, do que abrindo clandestinamente como muitos bares e muitos estados, principalmente nas periferias, estão funcionando e a gente sempre recebe aqui essas denúncias. Agora, há casos específicos, eu queria perguntar para o senhor, Percival, por exemplo, self-service, a Sheila estava falando aqui fora do ar, né? Pergunta de ouvinte, né, Sheila? É, tem um ouvinte no YouTube que perguntou, é realmente uma dúvida pertinente, né? Porque ali, nesses espaços que tem ali a comida exposta, eles poderão funcionar desse jeito, do mesmo jeitinho como funcionavam antes? Não, não poderão haverá, o protocolo para esse self-service obriga o restaurante a ter alguém, um garçom, devidamente paramentado, servindo os clientes. Os clientes não poderão se servir como antes, não poderão desfilar perante aquela fileira de pratos. Esse é um dos setores que mais vai sofrer, né, mais aumentar o custo em função desses protocolos. Como eu falei, tem protocolos rigorosos, tem também a intervenção da Anvisa. Será, enfim, uma etapa muito difícil, tão difícil como essa de ficar de porta fechada, né? Mas nós precisamos entrar nesse novo normal, como se diz, e esperemos que isso seja por um certo tempo aí e depois a gente elimine esse vírus da sociedade. É que a gente fica pensando aqui, por exemplo, você vai no restaurante, geralmente fica na mesa ali, né, o guardanapo, a garrafinha do azeite, o molho, o ketchup, enfim, né? Geralmente isso, antes da pandemia, mesmo que inconscientemente, a gente está compartilhando todo esse tipo de material, né? Fica manuseando aquilo, compartilha. É verdade, tem alguma coisa, porque existem alguns restaurantes em que o guardanapo fica ali, não importa guardanapo, né, não são selados, plástico a plástico, tudo isso vai ter que mudar, né? É uma adaptação que eu imagino não deve ser rápida, né? Mas como o senhor falou, os restaurantes já vêm trabalhando também para colocar em prática esse tipo de mudança, né, Percival? Sem dúvida isso será higienizado, né, regularmente, mas de qualquer forma vocês veem a seguinte situação, né? Uma das necessidades de abertura, ela se dá por causa da própria atividade econômica, são 250 mil no estado de São Paulo, estabelecimentos estão parados e precisam funcionar, precisam gerar PIB, gerar emprego. A questão social, já 20% fecharam, é mais de um milhão de empregos fechados no Brasil, né? Mais de 200 mil pequenos empresários que já quebraram. E tem a questão da prestação de serviço, nessa área, por exemplo, está abrindo, por exemplo, escritório e lojas. Onde é que os funcionários desses negócios vão comer? Atrás do estoque? Então, mas ao mesmo tempo, desculpa te interromper, Percival, é que ao mesmo tempo, agora na hora do almoço, imagina ali o centro de São Paulo, na hora do almoço vai todo mundo descer ao mesmo tempo para almoçar, né? E a gente não pode ter aglomeração nos restaurantes, não é uma questão muito fácil, né? Realmente, eles não tinham onde almoçar, estava todo mundo no delivery, mas até eu ouvi te falando aqui agora, né? Vai ter um êxodo de funcionários indo para os restaurantes, né? Isso também precisa ser estudado. Não, sim, mas, como eu disse, haverá uma limitação de pessoas, né? Por isso que eu falei que vai encarecer, o restaurante vai ter que ter alguém na portaria, que não permite que haja mais de 40%, 50%, conforme a prefeitura vai deliberar, de pessoas tentar evitar que elas se cruzem. Agora, esse pessoal de loja e de escritório, eles não sei se vai comer por delivery, de qualquer modo, eles não vão comer na mesa do escritório ou dentro da loja. Eles vão ter que ir lá para o fundo ou comer na praça. E aí, essa questão de pegar aqui, pegar ali, ou coisa parecida, me parece bem mais grave, né? Do que num lugar saudável, comida saudável que pode haver num restaurante. Tem as suas vantagens, enfim, as suas desvantagens. Agora, a abertura, ela realmente está se dando de uma forma gradual, segura, responsável. Ninguém quer uma abertura, tipo, tem que abrir atividade econômica. É de uma irresponsabilidade flagrante, ninguém quer isso. Todo mundo quer ir com cuidado, né? Vamos ver se a gente consegue resolver essa equação entre a segurança e a atividade econômica. E a prestação de serviço. Percival, como é que ficam as casas noturnas, aquelas baladas, onde não há distanciamento social? Não vão poder reabrir? Olha, nós estamos discutindo isso, mas evidentemente esta é um pouco mais difícil. Não tenho uma ideia de quando é que isso vai ser possível, né? De fato, tem que haver uma redução segura da contaminação, aquela questão de um por um, né? Acho que tem que descer bem abaixo para que essa atividade possa vir. Já nos bares, já há esse questionamento sobre a proximidade, as pessoas devem evitar. Mas eu diria também que nunca o bar foi tão valorizado, né? Nunca o restaurante foi tão valorizado. Eu acho que as pessoas, pelo menos porque eu sinto aqui, é que as pessoas perceberam que essa comunicação por WhatsApp, por mídias sociais, não chega nunca à questão de você poder sentar na mesa de um bar, tomar um chopinho, escalar a seleção brasileira, jogar a conversa fora, enfim, reforçar os laços de amizade, a sociabilização é uma questão de humanidade. Eu diria até que este também é uma atividade essencial, isso também é uma necessidade que as pessoas têm. Só que elas têm que tomar cuidado até que nós achemos essa vacina, até que a gente consiga reduzir realmente essa contaminação. Percival, tem mensagem aqui do Caio, que nos mandou aqui a pergunta pelo YouTube, que pode a princípio parecer, ah, como é que a gente usa máscara durante as refeições? Não, não usa máscara durante as refeições. Mas como os clientes vão agir em relação a isso? Entra nos restaurantes de máscara, coloque em algum lugar, haverá algum lugar específico ou não? A própria pessoa guarda ali dentro da sua bolsa, enfim, como é que fica a questão da máscara dentro dos estabelecimentos? Olha, essa questão das máscaras dentro do... O cliente vai ter que usar, né? E o cliente vai ter que usar, sim, a máscara e ele vai retirar, evidentemente, na hora de almoçar. Agora, a gente tem estudos que já têm demonstrado que se for mantido uma distância de um metro e meio de um cliente ou outro, é muito difícil haver contaminação. Então, na hora de se alimentar ou de beber, ele pode tirar a máscara, sim, deixar sobre um... canapo, limpo, né? De papel, preferência, e almoçar normalmente, até conversando. Contanto que ele esteja distanciado um metro e meio da pessoa com quem ele está se alimentando, almoçando. É, um fato é que essa palavra, normalmente, a gente vai ter que ressignificá-la aí com todas essas mudanças. Bom, Percival, agradeço. Percival Maricato, a gente conversou com ele aqui na Band News FM, presidente da Associação de Bares e Restaurantes, expectativa para que hoje São Paulo migre para a fase amarela no plano de reabertura. e a gente vai ver como, na prática, vai se dar essa questão. Percival, muito obrigado, viu, por atender aqui a Band News FM. Eu agradeço a oportunidade. Uma boa... um bom dia para você, um bom trabalho. Obrigada. Boa sexta. Bom dia para vocês. São 10 horas...